DINOCAST Boa noite Irmão Russo na área aqui da DinoCast Dessa vez com ele O meu fofinho Kingão KingGRD Primeira pergunta, de onde surgiu essa ideia de KingGRD, Kingão, King... Ei, peraí Meu fofinho, pô, calma aí, pô É porque é um homem, né Se você falar assim desse jeito eu vou me apaixonar, pô Pode? Pode? Pode apaixonar? Ela tá ciumenta, né? Tá, então bora lá Antigamente eu usava o NickGRD Normalmente eu cubava muito no Vaza Que é conhecido hoje em dia Joguei no time dele, na PEN Aí tipo, eu não tava afim de uma GRD Eu falava assim, cara, que NickBosta Não quero mais Aí ele falou assim, cara, bota KingGRD Porque tipo, você é um King Aí você pode usar tipo, a maioria dos americanos Chamam KingRD, com seus KingRD RDR1 no draft do Dota Aí os caras pensam que tipo, minha base é o Nick em relação a isso É verdade É um enigma, né? Aí tipo, por enquanto eu tô usando isso aí Já adaptei várias vezes Tô muito frustro também, né? Aí algumas vezes eu gosto, algumas vezes eu não gosto Mas tá aí, infelizmente que eu... E você prefere o que? Ah, fofinho, né? Fofinho Imagina o narrador lá europeu falar assim Ih, fofinho spec Você ainda é muito charmoso, né? Bom, ia ser um marketing pessoal absurdo Quem é o fofinho? É o fofinho, não é esse jeito É lógico, né? Mas... Ah, eu fico vermelho assim Ah, eu fico vermelho assim Bom, mais uma dúvida... Isso é uma dúvida pessoal e também da GG A gente tem um meme famoso E eu queria que você até pudesse dar entonação Pra esse meme, tipo Briga de ruins, quem liga? De onde surgiu isso? Como que é a entonação dessa frase? Cara, eu realmente não lembro especificamente como foi Eu lembro que tava rolando uma discussão em um grupo de Dota E, por exemplo, eu sou uma pessoa que brinca pra caramba E, tipo, algumas vezes eu me intrometo só pra, tipo, o fogo causar Aí eu vi a galera discutindo, discutindo, discutindo Aí eu não lembro de quem era, infelizmente Aí eu mandei, tipo, um briga de ruins, quem liga? Aí a galera gostou, a galera até hoje Se rolar uma discussão lá nos grupos de Dota Se rolar, tipo, uma treta lá, botam lá aquelas... Aquela meme lá Mas, é, tô aí pra isso, né? Causar, às vezes Kingão, outra pergunta que, pra mim, é sensacional também Que você é um diferenciado Você é jogador de Dota, como a maioria Mas você realmente se destaca pela sua simpatia Você é muito extrovertido Você realmente tem esse diferencial Isso surgiu da onde? Como você consegue lidar com tanto hate Tanta gente tóxica E você consegue se manter íntegro Se manter sempre animado, feliz Bem humorado Qual que é o segredo desse quimão aí Que a galera é tanto grande? Eu acho que... Nascendo nordestino Eu acho que faz o cara ser mais... Tranquilo É... Eu tive, tipo, uma família realmente Uma base de mulheres Tipo, eu tenho que ter respeito Para diante da minha família Então, tipo, acabei crescendo nesse ambiente Acabei sendo a pessoa que eu sou hoje Por exemplo, eu sou essa pessoa Tanto offline, tanto online Nunca muda o meu jeito de ser Porque, tipo, eu acho que você Para ser uma pessoa desse meio Você tem que ser verdadeiro Tipo, eu faço o que eu gosto Eu faço o que me dá na telha Eu falo o que dá na telha também Mesmo que a pessoa não goste Mas é o meu jeito, pô Fazer o que? Não vou mudar Se a pessoa gosta de mim assim Pô, agradeço Mas se não gosta, pô Paciência, não é uma vida, mano Você não pode agradar todo mundo na sua vida Você tem que ter com isso na consciência Eu tenho isso na minha consciência E eu vivo assim Realmente, agradar todo mundo é impossível Lidar com isso que é o mais difícil Você faz isso muito bem Então, a gente acompanha o seu trabalho Acompanha as suas transmissões Você realmente é diferenciado nesse quesito E agora uma pergunta que eu tenho Esse Mipo carrega ou não carrega? Cara, sinceramente Se eu fosse capitão em dressa Falar assim, cara, não rola Mipo Mas, algumas vezes, tipo Eu acho que tá rolando esse Mipo Eu penso Será que vai? Não, eu não tô sendo Como posso dizer? Eu não tô criticando o meu time Eu não tô botando confiança nele Mas é que até agora não deu resultado, né? Eu trabalho com resultado Se a gente não conseguiu ganhar muitos jogos com ele Não está dando certo Mas... O cara pede, né, porra? Se o cara pedir, o cara vai chamar a responsa, né? Se o cara não chama a responsa Você não vai dar aquela resposta É, né? Mas é a vida, porra Outra coisa, curiosidade da comunidade Você é o rei da provocação Eu adoro provocação O meu mouse, o botão do clique do meio do mouse É a provocação Então eu tenho duas perguntas Qual o seu atalho da provocação? Porque aquela porra não para de acontecer E se tivesse que lançar uma provocação pra um herói novo Qual seria esse herói que você escolheria pra ter uma provocação? Novo Towns Cara, eu... O meu botão de provocação é o T Porque é bem pertinho das magias Aí só T, 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 T Eu fico apertando tanto T tão rápido Por exemplo, como eu disse os heróis Que fica dando aquele negócio de cooldown Até, tipo, até cada cooldown eu fico dando direto Mas, tipo, se fosse um herói Pô, tá ficando difícil Whisky, porra Eu sabia que ia ser Whisky, porra Tá rolando um bolão entre a gente aqui da DinoCastra E a gente sabia que era Whisky Cara, eu acho sacanagem, mano Realmente eu critico muito a Valve Ele não fez nenhum item da Whisky Nem aquela arcana que foi roubada, pô Aquela votação lá Que não foi roubada Aquilo foi roubada Valve, você é sacana Você não fez a arcana da Whisky Fez uma arcana do Jugger Que não vale nada Não vale nada Roubado não tem graça É, roubado não tem graça Mas eu acho que... Eu botaria na Whisky Eu não sei como ficaria, sei lá Não tenho imaginação como seria a provocação Mas eu gostaria da Whisky ou do Wet's Spirit também, sei lá O Wet's Spirit pega a bola dele Que ele gira lá E joga no cara Sei lá, uma coisa assim Joga pro alto, joga uma foquinha Uma foquinha seria legal, né? Uh, 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 uh Tem que eu faltei abrir o Master Ele anda, né? É Bom, galera Esse é o Kingão Eu poderia ficar aqui até amanhã Conversando com ele O cara é uma companhia super agradável Super natural Super engraçado Mas vou liberar o cara aqui O cara tá cansado Jogou dotinho demais hoje Chegou cedo Já tô sabendo aí que Tá morto, mortinho, mortinhozinho Então eu vou finalizando por aqui Só a última coisa Kingão, quer mandar um recado pra galera? Quero mandar um abraço Pra meu querido amigo Que Depois vamos nos reencontrar na existência Também mandar um abraço pra galera da comunidade Que ajudou a gente com a arrecadação Que apoia a gente agora Que apoia a gente na mídia E assim espero que o Dota possa crescer muito mais Eu sou o Rimon Russo da Genocaster E vou finalizando por aqui a entrevista com o nosso rei Kingão Até daqui a pouco Mais uma entrevista da BGC 2017